Quanto os camarada meu caiu Quem te vê, quem te viu Botando fogo no baile O melhor crush no pipe Com o dia de desbang e high Antes de começar a batalha, família Colaboração com silêncio, mano Primordial A gente já tem poluição sonora aí dos carros passando, mano Então vamos colaborar aí, mano Com conversa Se for trocar ideia Parte pra longe da roda Que vai atrapalhar, certo? Então vamos que vamos Quem vai começar? Eu O Di Do DF, né, irmão? Juiz de Fora Minas Gerais Versus Refel Começa aí, irmãozinho Numa só voz Eu quero ver, eu quero ver SORGUE Matar ele Vão da merda Yeah Vão, vão, vão Vão vão, vão Satisfação, rapaziada Hip hop em todo canto do Brasil E demorou Hip hop em todo canto do Brasil Você pode ter certeza Que essa é a minha trio Eu sou de Minas E eu estou ligado Cuidado que com o viaduto Eu já estou É bem acostumado Então Eu falei que é meu parceiro Eu vou fazer essa rima Represento os mineiros Mas principalmente Realmente meu rap é verdadeiro, pois eu saí de Minas pra representar o brasileiro Demorou amigo multicultural, meu rap é singular só que eu passo no plural Você não entende, puta que pariu, é o reféu que o talento cabe dentro de um refil Você falou que com viaduto você tá acostumado, que bom, hoje você perde e você nem fica chateado Aê, perdo mesmo, que é sempre a mesma fita que agora mano, você passou veneno Independente se você conhece um viaduto, só que aqui não vi adulto e mano, você aqui não viu Então independente perde a esperança, porque pra mim você é criança que eu só vi um infantil Então independente é a mesma fita e você sempre tá acostumado a fazer esse Rita Mano, eu não quero saber quantas que você ganhou, você representa Minas Independente no interior Só que aqui nessa batalha você chora, você representa e você perde que hoje não vai ter juiz de fora Caralho! Ai ai ai, vamos para a votação! Barulho para as rimas do Oldie! Reféu! Oldie! Reféu! 1 a 0 Reféu, Reféu recomeça! 1 a 0 1 o que você quer me ajudar no beat, Motta! Venha aqui me ajudar no beat, esse maninho representa E o beat do Motta? 1 a 0 2 a 0 2 a 0 Na moral, um bagulho assim que viu Na moral, você ficou refém com essas imãs de refil É sempre a mesma fita, parece refrão em papel Quando parece refrão, quando refere é o reféu Você não muda e nunca ninguém muda É sempre o mesmo verso, então é um Deus nos acuda É melhor separar, mano, de norte a sul Você é o old, você é trap, eu prefiro old school Olha, mas assim você acredita Independente do freestyle, você não irrita Eu vou mandando um bagulho, eu sou eficaz Essa de refil e de refém é refeita, refaz Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Aí, então Você falou que eu vou perder e vou ficar recalcado Derrota pra você é frustração, pra mim é aprendizado Amigo, é bem diferente Desse jeito na batalha eu sou muito exigente Pera aí que cê ficou na saudade E fazer trocadilho com o juiz de fora também não é novidade Mano, é o que todo mundo faz E é desse jeito, meu parceiro, você não é um cara sagaz Falou que eu sou infantil, cê é um infeliz Esquece, amigo, que criança é o futuro do país Entende? Claro que eu sou infantil E é desse jeito agora, amigo, você caiu Você até perguntou no terceiro do começo, pode crer E é no terceiro round mesmo que você vai padecer Uou! Terceiro! 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 Solta nós, solta nós, bota! Bate e volta! Uou! 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 Esse papo que derrota é aprendizado Esse papo tá mandado Pra mim cê é um comédia e não cumpre o seu papel De tanto aprendizado, você tá chateado Aprendeu tanto que de inteligência merecia até o Nobel Uou! Demorou, pode crer Aprendizado tudo bem, só não aprendo com você Uou! 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 Porque é desse jeito, não passa de um prego Se você ganha o Nobel, é pela taxa do seu ego Até porque é independente nesse tempo Nunca pedi pra você me acompanhar Porque eu nunca fui exemplo Então você tá ligado, na moral, eu acredito Porque todo mundo que acerta também tem teto de vidro Uou! 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 Demorou, pode crer Eu venho hip hop e demonstro o proceder Já disse que você é infeliz E eu quero sim ser um exemplo Pro futuro do país Quem é você? Não me orgulho na humildade Eu sou infeliz Quem é você pra dar minha taxa de felicidade? Uou! 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 Eu fico num momento A sua rima nunca vai afetar meu sentimento Demorou, amigo, tu se atrapalha Tô medindo sua taxa de felicidade Pela derrota na batalha É isso que acontece Você fica no ausento Por isso você tá bravo Eu elevou temperamento Não fico triste no bagulho Eu sei em perigo Eu não fico triste Se for bom, eu até fico feliz Até pelo meu amigo Então, independente Eu falo sem canalha Amizade vai além Que só ganhar uma batalha Uou! Uou! Claro que eu sei disso Demorou, amigo Você tá no desperdício Sabe por que eu sigo na batida Você pode até ganhar essa batalha Eu zero o jogo da vida Uou! Uou! Vamos passar uma batalha, família Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Refel Uou! Oldin Uou! Nós é o Refel Parabéns, palmo pro Oldin Ele sempre, família Uou!